A gente fazia a simpatia da sapinha, da mandioca, né? Como que era da mandioca? Da mandioca, você cortava a rama da mandioca e perguntava para aquela pessoa assim, o que eu corto? Sapinha mesmo eu corto. Dava três facasadinhas em cada toquinho da mandioca, nos três toquinhos e deixo no sol para secar. Conforme ia secando, a sapinha também ia secando, sabe? Era muito bom. Curei várias crianças, quer dizer, abaixo de Deus, né? Foi bem curado. Isso aí eu também aprendi com a minha mãe. E ela que ensinou? É, tudo com a minha mãe, tudo que eu via minha mãe fazer, eu queria... Eu falei, eu não vou ter minha mãe a vida inteira. Um dia eu vou precisar fazer para os meus filhos. Então, eu vou ter que aprender, né? Para os meus netos. E hoje eu faço. Aquele de benzer na brasa também. Que lá também você faz... Você pega nove brasas e vai pegando uma assim, lá do fogão de lenha, vai falando o que que eu tiro. Quebrante, moreada, espando, as bichas, inveja, os olhos gordos. Tudo que você falou ali, solta dentro. Aí, aquelas nove brasas, você vai falando assim, e vai soltando. Aí, aquelas nove brasas. Se afundar tudo, a criança tá largada na cama. Se não afundar nenhum, a criança... Ela tá brincando, mas não dá bom. Tá? Aí, ela não tá legal. Aí, se afundar tudo, ela tá no fundo da cama. Aí, você faz aquele chá. E aí, esse pozinho que eu tô falando que eu faço. Aí, você pega um pozinho daquele lá e põe. E bota aquele chá ali e dá pra criança. Derradeira. Aí, você pede, né? A oração. Nossa Senhora Aparecida. Em São Benedito, meia hora, pra dar aquela... Criança sem sentir mais dor, sem mais nada, sem morriado, sem inveja, as bichas. Acalmar tudo. A criança pega, bebe, argunta e dorme. Sona, acorda brincando e já procurando o que comer. Tá uma beleza. Maria, mas fala uma coisa. Você falou nove brasas, pra cada brasa, você pede uma coisa? Tudo é a mesma coisa. As nove brasas. Ah, é tudo a mesma coisa? Tudo é a mesma coisa. E isso de afundar, eu não entendi o que que é. Como que é afundar? Se ela... Você põe a brasa no copo de água e a brasa afundar, a criança tá pesada, doente. Sabe? E se não afundar, afunda quatro, cinco, ficam duas, três, então ela tá meio assim. Ela não tá muito legal. Aí, se afundar tudo, tá? Você pode tratar de fazer o remédio, fazer o chá mesmo. Tratar de curar com o remédio de casa. Não precisa levar em média, em média não cura. Porque a criança acaba. E o remédio vai lá, dá a gestão na colher da criança, a criança fica acabada, mas não cura. E leite ferrado? Já fez? Fazia, mas eu não dava muito não, porque meus crianças não gostavam de beber. Eles eram com uma árvore de Santa Maria. Eles não gostavam de beber não. Porque é muito fedido? É. Mas como que faz um leite ferrado? Um leite ferrado? Um leite ferrado, você pega uma ferradura vermelha na fogão de leite. Aí pega três raízes de hirtelã, que a gente põe em folha, mas eu não gosto de pôr folha. Põe a raiz mesmo. Maceta, lava o benavadinho, maceta, põe no leite e solta a ferradura ali em cima daquele leite. Aí dá para a criança beber. E leite ferrado serve para quê? Para as bichas. Atacar as bichas, as bichas matam, sabe? Bichas matam qualquer um de nós, não é só criança não, qualquer um de nós. Se atacar muito. E precisa ter no leite, ou a ferradura, precisa ter o número certo de furo, não? Nós não tinha não, nós fazíamos com qualquer um. Qualquer ferradura? Qualquer ferradura. O usamento de burro era melhor ainda, né? Como é que é? Ferradura que ferrava o burro era melhor ainda. Porque tem o cavalo e tem o burro, né? Certo. Entendi. Tá difícil tirar a casca do café aí, não? Pior que tá, viu? Verdá super. Verdá super. O que é isso? O que é isso?